Fala pessoal, aqui é o Igor Brandão para mais um vídeo E hoje estamos aqui na MT-09 SP Para fazer oficialmente o primeiro rolê nela Vai ser um rolê sozinho Vou estar na concessionária buscar o manual dela Que eu não peguei infelizmente, que eu busquei ela Deixar funcionando aqui Para vocês irem curtindo o barulho E ela ir esquentando também Vamos dessa vez desviar das rodovias Para a gente fazer um passeio um pouquinho mais longo Pelas ruas de dentro dos bairros Já coloquei aqui instalado o quadlock nela Que essa parada é uma mão na roda Para a gente poder ver mapas e etc Eu acho ele muito útil Muito prático E muito bonito Beleza, vambora Vou fechar a viseira aqui agora Para diminuir o barulho de vento E vamos para o assunto do vídeo de hoje Já que eu estou nesse processo aqui de amaciar Esse motorzão Já vou explicar aqui como que é No geral esse processo E como funciona especificamente Para esse modelo aqui de moto Porque cada veículo Tanto carro quanto moto Caminhão Todos Veículos que tem motores a combustão Eles precisam passar por esse processo de amaciamento Se eles não precisam passar por esse processo É porque a fábrica já amaciou ele No processo de fabricação E as vezes isso acontece com carros De proposta muito esportiva O qual o cara já quer comprar e acelerar Não quer esperar nada E aí nesses casos A própria fábrica Já Nossa senhora Estou celebrando só um golinho aqui Está no mapa intermediário E o trem já está querendo voar No meio das minhas pernas Meu Deus do céu E aí como eu ia dizendo A própria fábrica já faz esse processo de amaciamento Nesses veículos extremos Ou as vezes veículos de trabalho Trator que já precisa Chegar puxando peso E etc Então Na força do hábito aqui Eu já estava entrando na rodovia Então é assim que funciona Mas Para uma grande maioria dos veículos Convencionais A fábrica só fabrica o motor E deixa o amaciamento Por conta do cliente E coloca os avisos Lá no manual De usuário Que todo veículo tem E é claro Responsabilidade do dono De ler Para entender Como é que deve ser feito Esse processo Então basicamente Só explicando rapidamente O amaciamento Quando você compra um veículo Zero quilômetro Que tem motor combustão Ele precisa ser feito Para garantir que Todas as folgas E tolerâncias do motor Estejam Dentro da especificação Planejado E E arquiteturado Pelos engenheiros De fábrica Como ideal Para aquele motor operar E Dessa forma Garantindo a máxima Longevidade possível Do conjunto Ou seja Basicamente Nos primeiros momentos De operação Você não pode Ficar com giro Muito constante Você não pode Passar de um certo RPM E manter ele Por muito tempo E uma outra série De fatores Mas esses são os dois Mais básicos Que é Manter o RPM Além de uma certa faixa Por muito tempo Ou manter O mesmo giro Por muito tempo E isso é praticamente Universal De todos os veículos A combustão Amaciana E aí claro Né galera Sempre tem a polêmica Do pessoal Que fala Que Ah Amancear o motor Desse jeito Sem acelerar Faz ele ficar frouxo Faz ele ficar chucho Etc Etc Galera Eu tenho um pensamento Sobre isso Claro É minha opinião Vocês São livres Para concordar Ou discordar Mas eu sou Do seguinte pensamento Talvez Isso poderia ser verdade Nos veículos Mais antigos Lá dos anos 50 60 70 Até 80 Se brincar Eram veículos Carburados Mais simples De mecânica As técnicas De engenharia Não eram tão avançadas Porque não tinha Ajuda de computadores Né Naquela época Para calcular Planejar E fazer Todas as simulações Então assim Eram épocas Diferentes Então realmente Às vezes As experiências Empíricas Das pessoas Indicavam Que Se você Amaciasse O motor Sem acelerar Ele Naquela época Isso Fazia o motor Ficar fraco Xuxo Né E isso Infelizmente Como é uma cultura Né Que foi Aprendida popularmente Vai passando De pai Para filho Né Então sempre Que o filho Comprava um carro zero O pai falava Olha Acelera o carro Depois que você Tirar da loja Senão ele vai Ficar fraco Aí o filho ia lá E o que? O BDC Porque o pai Aprendeu isso Né E aí foi Se perpetuando Esse ciclo Até nos dias de hoje E nos dias de hoje Eu acho que não se aplica mais Porque além de todos Esses avanços tecnológicos Que permitiram As pessoas Os projetinhos Os engenheiros Chegarem em níveis Maiores Aí de De avanço tecnológico Né Simulação E Precisão Né Da fabricação Dos automóveis Que eu acho que Agora isso tem um Efeito negativo De fato Se você não Seguer A recomendação Do fabricante O seu motor Às vezes Não fica nem enxuxo Às vezes Ele continua forte Mas como ele vai ter Tolerâncias Folgas Fora do que foi planejado Pro ideal Talvez ele não vai durar tanto Talvez no caso extrema Ele até fique mais fraco Mas Os motores hoje São muito avançados São muito robustos Né Então eu acredito Que Perder força Até que eles não vão Mas eles não vão durar Tão bem Quanto durariam Não vão durar Por exemplo Se lá 200 mil quilômetros Vai durar 120 140 Né Reduzindo aí Pelo menos 20% 20 a 30% Da vida útil dele É claro Se você for uma pessoa Que nos dias de hoje Troca de carro Muito rápido Compra zero Já vende Compra zero de novo Você não vai sentir Esse efeito Porque você não vai ficar Com o veículo O suficiente Para que Os resultados De um mau amaciamento Cheguem Na sua porta Talvez vai chegar Na porta do terceiro Do quarto dono E aí Esse cara Tá enrolado Mas infelizmente É assim que a banda Toca Né Se comprar um veículo De alta quilometragem É meio que Uma aposta Um jogo de cassino Se não for o único dono E você Não conseguir ter a garantia Que aquela pessoa Não conhecer A tocada daquela pessoa Sabendo que ela Respeitou o período De lanciamento É uma loteria total Mas enfim Agora depois de toda Essa explicação Da questão do lanciamento E da minha opinião De fazer igual O manual Recomenda Para veículos modernos Falando especificamente Agora da MT-09 SP-2021 O manual recomenda Que De 0 a 600 milhas Ou seja De 0 a 1.000 quilômetros Rodados Você tem que Ficar de 5.300 giros Para baixo Porque 5.300 giros É a faixa de torque Desse motor E durante a faixa de torque Máximo Né É onde o motor É mais exigido E todas as folgas dele São mais exigidas Né Porque ele está no máximo Rendimento dele Gerando o máximo De força Né Em termos de torque Não em termos de Cavalaria Então com isso Você usa Essa faixa Que não é torque máximo Para ir amaciando Essas folgas Chegando nelas Fazendo o desgaste Planejado Para que ele Chegue na próxima etapa E aí a próxima etapa É Depois que passou Dos 600 milhas Ou mil quilômetros Você faz a revisão Troca óleo e filtro Para prevenir Qualquer limalha Né De aço Que ficou no óleo De ficar circulando E gerando abrasão No motor Você limpa Para começar Do zero E depois de feito isso Essa troca de óleo E filtro De 600 milhas A mil milhas Ou de mil quilômetros A mais ou menos Ali 2.200 Eu sou péssimo De converter Assim de cabeça Mas de 600 milhas A mil milhas Segunda etapa Do amaciamento Aí você tem Você pode caminhar Até 6.300 giros Então recapitulando Primeira etapa De 0 a 5.300 giros No máximo E claro Sempre variando Os giros Dentro dessa faixa Nunca mantendo Um giro constante E a segunda etapa De 0 a 6.300 giros Também a mesma coisa Variando Dentro dessa faixa Sem manter Uma mesma Rotação Por muito tempo E aí Feito isso Passou os mil quilômetros Não precisa trocar de óleo Depois que passou Perdão Mil milhas Não precisa trocar de óleo Nem filtro Depois que passou As mil milhas Aí você pode acelerar O motor à vontade E curtir aí O brinquedo Tranquilamente Não sei se vocês vão Conseguir ver aí Chegar bem perto O odômetro dela Total Agora que está Com 37 milhas Completou agora 37 milhas rodadas Então vamos completar Esse amaciamento aí Aguardando ansiosamente Para que quando ele Mostrar ali mil milhas A gente possa Dar uma acelerada bruta Esse brinquedo aqui E ver do que ele é capaz Em plena carga Porque agora É só passeiozinho mesmo Só de boas Só curtindo o ronquinho E a paisagem E que diga-se de passagem Mesmo original Até que ele tem um ronquinho legal Não para as pessoas Que estão à volta Para as pessoas Imagino que não deve ter Tanto barulho assim Mas para a pessoa Que está pilotando Além do barulho do motor Lá no escapamento Tem o barulho da admissão Aqui Logo embaixo Essa soma de ruídos É bem agradável Mesmo original A admissão com exaustão Então é isso pessoal Tô chegando aqui agora Para o meu destino O meu destino já Para pegar o manual Que ficou para trás Então vou encerrando Esse vídeo por aqui Complementar os colegas ali Motociclistas Aqui no meio Complementaram de volta Porque eles estão de cruiser E tem uma Uma bobagem Que os caras de cruza Se acham melhor Que de esportiva E etc Tudo uma bobaquice Creta Mas enfim Vou deixar esse vídeo por aqui Se curtiu deixa o like Se inscreve para mais conteúdo Como esse Até a próxima E fui Tchau